Em emissoras preparatórias para o módulo 2, o Guarani enfrentou a equipe do União Lusiense. O Guarani saiu na frente com o gol de Guilherme, 1x0. O União Lusiense empatou com o Fred. Depois, no segundo tempo, a equipe do Guarani virou a partida com o gol de Maile. Dentro do jogo, a equipe do União Lusiense reclamou do lance de pênalti. Sendo assim, a equipe visitante abandonou a partida. Final, o Guarani venceu por 2x1. O Serranense também fez um amistoso contra a seleção de Belo Horizonte. A equipe do Serranense acabou vencendo. O Serranense venceu por 8x0. Os gols do Serranense foram marcados por Breno, Thiaguinho duas vezes, Hudson, Fernandinho e o Jô. Não é o Jô do Corinthians não, é o Jô do Serranense. Marcou 3 gols na partida final. Serranense, 8x0. Seleção de BH, 0x0. Sábado, às 19h, Serranense e Guarani, válido pela rodada do módulo 2 do Mineiro.